Hospital do Olho Rio Preto. Tudo em um só lugar. Mais facilidade e agilidade pra você. Consultas, exames e cirurgias. E tem mais. O Orp Care. Uma nova forma de atender consultas de rotina. Agendamento de consultas de rotina em até 24 horas. Atendimento após horário comercial e aos sábados. Corpo clínico altamente qualificado. Avenida José Monia 4.500. Orp. Hospital do Olho Rio Preto. Legenda Adriana Zanotto